Lá vai o meu trolinho Vai levando pro seu ninho Meu amor e meu carinho Que eu não troco por ninguém Opa, 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 cavalinho alazão Não erre de caminho, não Opa, 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 cavalinho alazão Não erre de caminho, não Vai assim, vai assim Sempre assim pra nossa sorte não ter fim Oh, I hitch my little donkey Then I jump into my buggy And away we go I am in a great big hurry But my donkey doesn't worry He is walking very slow This is not so big a buggy I am not so very heavy I think I know Don't begin taking your sesta We'll be too late for the festa Come on, wake up, let's go Opa, 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 lift your feet off the ground Come on, little donkey Don't stand there, look around Opa, 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 never mind that big crowd Hurry, little donkey You must get me into town Oi, lá vai o meu trolinho Vai andando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor e meu carinho Que eu não troco por ninguém This is not so big a buggy I am not so very heavy I think I know Don't begin taking your sesta We'll be late to the festa Come on, wake up, let's go Opa, opa, opa Hear that wonderful sound Come on, little donkey We are both festa found Opa, opa, opa What excitement we found Thank you, little donkey Here we are in town